É o baile dos vigaristas tocando no paredão Esse é o DJ Du, cara E aí DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque E aí DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque Tem alguma coisa a acontecer, você senta com todo amor Tenda com o Tenda com o Tenda com o Todobu Olha só mulher, vem com a Jota na piroca Olha só mulher, vem com a Jota na piroca Vem com as, vem com as, vem com as, vem com a Jota na piroca Vem com as, vem com as, vem com as, vem com as, vem com a Jota na piroca E aí DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque E aê DJ duro, estourando a porra do paredão moleque Se alguma coisa acontecer, você se anda com todobo Olha só mulher, vem caixota na piroca Olha só mulher, vem caixota na piroca Vem caixota na piroca Vem caixota na piroca Vem caixota na piroca